Oi, eu sou a Camila de Marco, eu vim diretamente de São Paulo, Brasil, para desenvolver dois projetos aqui. Um deles é no Liceu, como voluntária em Línguas Ajudando os Professores em Espanhol e Inglês, e o outro é aqui no Learning Bridge, para que a gente desenvolva um projeto para trazer estrangeiros para cá de todo o mundo. Bom, nós temos um centro bastante moderno, com professores de inglês, espanhol, alemão, francês, em breve português e italiano. E a nossa proposta aqui é desenvolver o máximo, fazendo com que as pessoas tenham uma experiência única, não só no aprendizado de línguas, como também cultural. É isso. Olá a todos, me chamo Maria Mortoni, sou uma de vocês de inglês aqui no Learning Bridge. Nós nos preocupamos de cursos de todas as matérias para toda a idade. Eu ensino inglês a qualquer fase de idade, de jovens pequenos até as pessoas de idade de pensiones, porque, portanto, não é mais tempo para aprender ou repassar esta língua. Nel meu trabalho, eu sou acompanhada de primeiros amigos que vêm aqui para fazer aprendizagem de escola-lavoro. E eu ensino algo a eles, obviamente, e eles ensinam algo a mim. Obrigado. Federico! Obrigado. Nós aprendemos... Ok, Mattia? We do the test. We do the test. Bravo. Alessio? We write with the pen. Perfect. Where are the books? The bookcase. Very good. Muito bem. Repetimos para a Sofia, magari. Ok. Sofia, with the deep item, we cook the food. In the pub. Or in the... Sa. I'm Alice Della Valle. I'm a studentessa del Liceo Linguistico Piazzi Perpenti di Sondrio. In the field of alternative school-lavoro, I came here to Learning Bridge, which is a cultural center that is about to enhance the languages, but also other cultural areas, such as art and music. In my experience and my activities, I could have been teaching my mother language courses in English for children from childhood to elementary school. In addition, I could have been teaching the interpretariat, the activity of interpreting, which has been a strong support for a future thought for my university career. Typical food of Northern Ireland. Potatoes. Potatoes. So now, Alicia is going to read some of these for you. I want to hear the answer. Ok? Go. Typical clothes of cotton. In these days, we are taking contact with the foreign schools where we study Italian, who are interested in the project of this center. We have been able to phone directly to the president of these schools or send emails. So we, as a student, have been able to enhance our communication skills, both of the writing and of the writing. Ian, I'm trying to write an email to ask Linnigan, what's the best way to start? Well, that depends. Is it a formal or an informal letter? A formal letter. Ok. Then probably you should start with Dear Sir or Madam. Thank you.